Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao canal Player Nerd! No vídeo de hoje vou trazer pra vocês se realmente vale a pena esperar por Yaimiko em Yenshin Impact. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! A versão 2.4 mal chegou e tem muitas pessoas de olho na Yaimiko, de como que ela vai ser, se ela vai ser muito forte, se ela vai ser uma incrível DPS do elemento Electro, se ela vai conseguir causar muito dano e por aí vai. Com isso saiu informações sobre o beta, algumas notícias sobre as habilidades elementais, passivas e também ultimates da própria Yaimiko. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar todas as informações sobre Yaimiko. Pra aí sim você decidir se realmente vale a pena esperar por ela ou se você deixa pra algum personagem da 2.4 ou os próximos personagens que virão. Primeiro, eu vou comentar um pouco sobre Yaimiko, como ela é. Pra deixar a maioria das pessoas um pouco decepcionadas, Yaimiko infelizmente não é um DPS que todo mundo esperava. Eu sei que eu já vi informações falando que ela seria uma ganil do elemento Electro, causando um dano bem estrondoso, acabando com todos os seus inimigos. Mas, quando a gente vê as informações, quando a gente vê suas habilidades elementais, não é bem assim. Infelizmente, Yaimiko não vai ser a nossa querida DPS de Electro que todo mundo esperava. Mas, talvez isso possa mudar com o tempo, porque ela está no beta. E o beta pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento pode dar a louca na Mihoyo. E a Mihoyo decidir que Yaimiko vai ser uma DPS totalmente poderosa, causando muito dano em seus ataques normais e carregados. Pra Yaimiko ser uma excelente DPS, ela precisa ter ataques normais fortes, ataques carregados bem poderosos, ou até mesmo ataques imersivos. E até mesmo um ataque básico bem alto. Mas, não é o caso de Yaimiko. Yaimiko possui muito, muito pouco de dano em seus ataques normais e também um ataque básico muito baixo mesmo. Pra vocês terem ideia, se você comparar a própria Yaimiko com a Klee, a Klee sai vencendo. E a Klee também tem algumas passivas que ajudam em seus ataques normais e também carregados. Logo, a Yaimiko você já pode pensar que você pode deixar de lado se você queria que Yaimiko fosse uma DPS. Mas, infelizmente, ela não vai ser. Mas, quer dizer que ela é uma personagem horrível? Quer dizer que ela é muito ruim? Inferior aos outros personagens? Não, meus amigos. Calma, calma. Ela não é um DPS, mas ela com certeza vai ser um excelente suporte barra sub DPS. Por causa da sua habilidade elemental e também por causa da sua Ultimate. Que tem uma escala de dano muito alta mesmo. O dano dessas habilidades são uma coisa muito, muito forte. No quesito da habilidade da Yaimiko, ela consegue invocar Sakuras. E pra cada Sakura que ela invoca, essa habilidade elemental aumenta o poder. E ela consegue invocar três Sakura de uma vez. E essas Sakura, pra você aumentar o dano delas, elas precisam estar conectadas perto uma da outra. Com isso, cada Sakura vai invocar um raio em seu inimigo, causando dano Electro nele. E esse dano, de certa forma, é muito alto se você conseguir juntar essas três Sakuras. E você vai causando dano no seu inimigo. E esse dano também vai pra inimigos que estão com Shield, que estão com Escudo. Ela vai conseguir causar dano neles. Além disso, se você utilizar habilidades elementais ou Ultimate de outros personagens, enquanto a Sakura estiver ativa no campo, você reduz a recaída de energia dessa habilidade elemental. E temos a sua Ultimate, que ela vira uma Raposa por 0.1 segundos. Mentira, é muito rápido mesmo a forma que ela usa a Raposa. E com isso, ela invoca um raio gigantesco, causando muito dano em seus inimigos. Além desse raio que ela invoca, pra cada Sakura que você tiver em campo, mais um raio é lançado. Logo, se você tiver três Sácaras em campo, você causa quatro raios de uma vez. E esse dano dessa Ultimate é muito alto mesmo. É um dano que eu me surpreendi se você for comparar com outras Ultimates que causam um dano bem alto mesmo. Como o próprio Zhongli, a própria Raiden Shogun e outros personagens que causam um dano altíssimo explosivo em sua Ultimate. Então, você já percebeu que com essas habilidades, esses talentos, a Yaimiko é muito voltada mais pro lado de suporte. Que você vai causar um dano constante de Electro a todo momento. Com a sua habilidade elemental, com a sua Sakura se tacando raios em seus inimigos. E também com a sua Ultimate, que é bem rápido, você ativa de uma maneira bem prática. E você já pode mudar pro seu DPS, causando muito dano mesmo. E tinham comentado que a Yaimiko ia escalar um pouco com Proeficiência Elemental. E isso é verdade. O dano da sua habilidade elemental vai ser aumentado a partir da Proeficiência. Então, você não precisa necessariamente focar em Proeficiência Elemental. Isso é apenas um bônus pra você causar muito mais dano de maneira geral. Em quesito de composições, quais composições você colocaria a Yaimiko? Eu pensaria muito em quesito de dano físico. Então, Eula, que seria muito bom pra própria Yaimiko, que você ia trocar o Super Condutor. Até mesmo com a própria Raiden Shogun, utilizando ela como DPS. A Yaimiko ia causar muito dano. Em equipes que você precisa de energia elemental, como o próprio Xiao, ia ser uma excelente escolha. Escolher a Yaimiko. Ela é uma personagem que vai ser muito voltada pra isso. Porque a gente sabe muito bem que os sub-DPS de elemento Electro, eles são de vez em quando muito versáteis de maneira geral. Eles conseguem caber em muitas composições mesmo. A gente pode colocar ela até nas equipes de Yoimiya, que é um DPS do elemento Pyro. Ela é de Electro, provavelmente causar muito dano. Mas aí depende muito, porque a própria Fischio e a Beidou já cumprem esse papel muito bem. Então, eu acho que a própria Yaimiko, ela fica um pouco perdida nesse quesito de equipes. Porque se você for parar pra pensar nos outros personagens de maneira geral, até mesmo na Raiden Shogun, e você parar pra pensar na própria Yaimiko, que causa muito dano em suas habilidades elementais e também na sua Ultimate. E a própria Raiden Shogun, ela causa muito dano e também tem muita utilidade, porque ela recarrega a energia de todos os membros da sua equipe. E se você olhar pra própria Yaimiko de maneira geral, ela causa muito dano. É isso que ela faz. Ela causa dano demais, mas só que ela não tem aquele lado suporte de ajudar muitos membros da sua equipe. Ela é uma verdadeira causadora de dano de maneira geral, basicamente. Mas aí vai na questão de que equipe que você vai utilizar de maneira geral. Porque eu tenho certeza que ela vai conseguir caber em certas composições de dano físico, de algum dano elétrico que você quer dar em seus inimigos, e de outras maneiras em geral. Mas se você quiser fazer ela como DPS, como dano puro, aí a gente já depende mais de personagens que recarreguem a energia dela, pra causar mais dano na sua Ultimate. Então a gente utilizaria com a própria Raiden Shogun, as duas lado a lado, e também com mais dois personagens do elemento Pyro, que a gente geralmente utiliza a própria Shangling e o Benete, que são uma excelente dupla, pra colocar em qualquer tipo de equipe. Dá pra fazer de outros modos, substituir a Raiden Shogun por um personagem Anemo, como Kazuha, ou até mesmo Venti, Sucrose, e por aí vai. Em 15 de DPS, ela já fica mais abrangente de maneira geral. Pra você esperar um personagem, ele tem que ser no mínimo forte, ele tem que estar forte nas versões atuais que ele foi lançado, e também nas próximas versões. No caso da Yaimiko, de maneira geral, ela é um pouco confusa como está atualmente. Porque, como eu disse anteriormente, ela é uma suporte que causa muito dano, sendo uma sub-DPS, é claro. Mas ela não tem utilidade de outros personagens, como, por exemplo, ela não tem a utilidade da própria Raiden Shogun, que causa muito dano e gera energia. Ela não tem a utilidade, por exemplo, da própria Fishio, que também é uma personagem de 4 estrelas, que é mais fácil acesso do que a própria Yaimiko, e também causa muito dano. Então, a Yaimiko, em quesito geral, em quesito se você comparar com outros personagens do elemento Electro, ela fica um pouco perdida, sabe? Ela não tem um senso de direção atualmente dentro do jogo, se a gente olhar de maneira geral e com as composições que temos atualmente. É claro que ela pode entrar em composições, por exemplo, de Switch, que a gente está vendo muito, que aí a gente coloca um personagem do elemento Hydro, dois personagens do elemento Pyro, que gera todas aquelas reações elementais ao mesmo tempo. Talvez a Yaimiko, ela consiga entrar nessas equipes muito facilmente, e ser uma personagem muito boa. Mas, a gente tem que aguardar no futuro, para saber se ela realmente vai ser muito forte, ou se ela vai ser muito fraca, comparado com os personagens do elemento Electro. Senhoras e senhores, vamos agora para a conclusão desse vídeo. Será que realmente vale a pena esperar por Yaimiko em Genshin Impact? Na minha opinião, depende muito mesmo, é muito complicado a Yaimiko. Na situação atual de Genshin Impact, ela só causar dano, ela só ter uma habilidade que causa dano a todo momento, faz com que ela seja um pouco específica de maneira geral, faz com que ela fique dependente de outras equipes. Parece que se você pegar uma Raiden Shogun, vai ser muito melhor. É esse o meu sentimento, sabe? Se eu pegar a Raiden Shogun e se eu pegar a Yaimiko, eu vou preferir a Raiden Shogun, porque a Raiden Shogun, ela causa dano e te dá energia. E no caso da Yaimiko, ela só causa dano. É isso que está parecendo um pouco estranho, sabe? Você pegar um personagem, comparar com o outro, e você perceber, nossa, mas esse personagem está muito forte. Esse personagem, fazendo só isso, só está causando dano, enquanto o outro está causando dano, regenerando energia, sabe? Essas comparações que, para mim, não fazem muito sentido. Mas, no quesito de Free-to-Play, de maneira geral, a Yaimiko, ela consegue sair muito bem. Ela tem armas do Ferreiro, como o próprio mapa, que é uma arma que combina perfeitamente com a Yaimiko. E, além disso, ela também possui a Sinfonia dos Indolentes, que vai combinar perfeitamente com ela. Se você pensar ela, é tipo Free-to-Play, não pensando em pegar a própria catalisador dela. Mas, aí, já mora o problema, né? Porque, Yaimiko, se você comparar com outro personagem, parece que está faltando algo, sabe? Falta algo para ela ser muito forte, e eu espero que haja mudanças no beta, para que ela fique muito mais forte, para que ela cause muito mais dano, e para que ela seja uma excelente suporte. O que você achou de Yaimiko? Você achou que ela é muito forte? Muito fraca? Diga aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, e também, de ativar o sininho. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!